E aí E aí Fala galerinha do canal Renan Gabriel, ó Renan aí mano, ei, tá gravando vocês mano, ei Hoje galerinha nós vamos subir Esse pipa gigante Não, tá cheio de rasgado Olha o canto Nós já recuperou ele E hoje nós vamos subir Nós vamos subir esse pipa gigante Com a carretilha do Renan Gabriel E a rabiola Trinta metros Quase rasguei de novo Não, pode rasgar não Vamos subir ele agora Rabiola trinta metros No final da rabiola Tem essa fitinha vermelha Para identificar A gente vai lá na rua agora Levantar o nosso pipa gigante Vamos Então bora, bora, bora Eu quero ver esse pipa no ar É o pipa gigante do Renan Gabriel Parece a minha pipa Só que é um pipa gigante Então já deixa muito seu like Dos tempos eu tinha percebido Essa fibra e essa vareta Ela tem uma composição de fibra E vareta Vamos lá Vamos lá para a rua Vamos lá para a rua Galeria, estou muito curioso Para ver esse pipão gigante Com a rabiola de trinta metros Ó, trezentas metros não Rabiola de trinta metros, mano Bora, Renan Gabriel Mano, já estamos aqui chegando na rua A gente está em um sítio Quase não passa carro Então dá para levantar o pipão gigante Com uns trinta metros de rabiola, mano Vinícius, vamos fazer o teste? Bora Estica a rabiola para lá Para ver se tem trinta metros Vai devagar, devagar, devagar Pode ir Pode ir Galerinha, trinta metros de rabiola No final tem uma fitinha vermelha, Renan Para a gente identificar o final da rabiola lá Mas tem vento lá em cima, mano Olha onde já está o Vinícius E ainda tem muita rabiola Devagarzinho, Vinícius Trinta metros de rabiola Já deixa seu like Se inscreve no canal Porque hoje é vídeo de pipa, mano Renan Gabriel, segura esse pipa, mano Onde já está o Vinícius? Devagar, 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 devagar Pega aqui, Renan, pega aqui o final Já vai Mano, olha o tamanho dessa rabiola Olha o tamanho Vamos emendar na pipa E já vamos subir Mano, já emendamos a rabiola Já emendamos a linha Eu vou segurar o pipa, Renan Gabriel Para você E você dá-lhe linha Dá-lhe linha Vinícius, segura Puxa a linha, Renan Puxa ali um pouco da linha Puxa um pouco da linha Não, não Puxa um pouco da linha Parou, parou Vai, Renan Dá-lhe linha Dá-lhe linha Renan está dando linha, mano Não sei se está pegando os dois lá Mas eu estou tentando Foi, Renan Puxa e vai dando linha Não, põe a racarretilha ao contrário Deitada Deitada Precisa dar linha Isso Puxa Puxa Mano, já está subindo o pipa O pipa é gigante A rabiola é gigante, mano Onde já está a pipa? Vai dando linha e puxando Dá linha Dá linha Dá linha Dá linha Vai dando toquinho Vai dando toquinho Já arranchou Vai dar certo Vai dar certo, mano A rabiola ainda está na rua Vai dando linha, Vinícius Mano, está quase Renan, Gabriel Olha onde está o pipa, mano A rabiola está quase encostando ali E olha o tamanho da pipa Gostou, Renan? Está muito diferente Mano, ficou top demais Nosso pipa Com a rabiola gigante Olha o finalzinho Olha o finalzinho aqui da rabiola E onde ela já está, mano Mano, que top, velho Mano, o Renan Gabriel Com o pipão gigante Olha onde ele já está Está ali, mano Renan Que pipa massa Nem parece que tem Trinta metros de rabiola Não parece? Uhum Ô, Vinícius Fala a verdade Nem parece, né? Não parece Não parece Ó, o pipa está aqui A rabiola vem até Olha lá A fitinha vermelha Não sei se dá para pegar Eu estou vendo Dá para ver, Renan? A fitinha vermelha? Dá para ver a fitinha vermelha? No final Dá Dá uma olhada, ó Eu vou pegar Tentar pegar ali, ó A pipa está aqui E a rabiola, mano Olha o tamanho Dessa rabiola, mano Renan, vamos dar mais linha? Sabe por que não parece Que ela está muito grande? É? Porque está mais de longe A gente fica menor Verdade, mano Vamos dar mais linha, mano Para ver ela lá de longe mesmo Se ela vai ser top Bem no ar Dá mais linha nela, Renan Dá mais linha, mano Vai dando linha e estou aqui, ó Dando linha e estou aqui Segura, segura Vai dando linha e estou aqui nela Depois o Vinícius vai soltar um pouquinho também, né, Vinícius? Está com vontade de soltar o pipão, não está não? É, estou bom Está top demais, mano Olha lá, o Renan está já Eu estou lembrado do vídeo Quando a gente descarregou 300km 30... 3km 3km, mano A gente fez um vídeo Verdade Batizando a pipa do Renan Renan, o vento está forte? Fala aí, o vento está Hã? Segura aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Renan Está muito forte Toma, Vinícius Segura, segura Vai dando linha nela, Vinícius Já organizando ela para cima Para a gente dar uns retão com ela, mano Ei Eu quero dar retão, mano Eu quero dar retão nela Galerinha, já deixa o like Esse vídeo merece muito like Porque a rabiola 30 metros Mano Deu uma coisa demais Para fazer a rabiola Verdade, Renan Mais de duas sacolas As três sacolas Para fazer essa rabiola Renan As três sacolas, mano Vinícius, o vento está forte? Está Está muito forte ou não? Bastante Mano Que top Esse pipa gigante, mano Esse pipa gigante está muito alto Está muito alto Vou pegar o final da rabiola Não dá nem para ver, mano E olha que a gente colocou No finalzinho dela A gente colocou uma fita vermelha, mano E quase não dá para ver, né Vinícius? Uhum O sol está ardendo Mano, vai estar muito top Olha, a pipa está longe Olha, já mandou um monte de linha, mano Sério mesmo Já mandou linha para caramba Agora já está molhada Galerinha do céu Que top Cadê a pipa, mano? Não dá nem para ver E mais? Vamos pegando Eu acho que está pegando aí Eu acho que está pegando aí Olha lá No meio lá Aí vou Aí foquei Foquei, mano No dia que a gente comprou essa pipa A gente gastou duzentos pontos Ah, nós fizemos um vídeo gastando, mano Comprou na loja toda Aí ela veio junto Ela veio junto Nem a loja toda Faltou algumas gigantes Faltou as detalhadas, né? A gente vai voltar Vamos voltar lá na loja E comprar tudo Não, eu quero comprar sabe qual? Aquelas detalhadas, mano Aquelas detalhadas do professor É top, né? É top demais É top Lembra aquele campeonato? Ah Estava valendo a pipa do Neymar Sim E quem ganhou o campeonato? Ah, não Nós não ganhou aquele Último que teve do professor, não, né? Vinícius, foi no campeonato de pipa? Não sei Foi No último que teve? Foi Acho que foi Foi Já postei até foto No dia das crianças Eu já postei foto na comunidade aqui do canal Mano Vamos dar mais linha, Renan Dá mais linha nesse pipa aí, mano Por mais que não vai dar quase para ver ele Mas eu quero mais linha Mais linha Mais linha Vai dando linha Vai dando linha Vai dando E toquinho, mano Cuidado com a mão, tá? É, cerol, mano Essa linha aqui É linha quatro passos Já dá de ver outra linha Tá dando linha Tá dando linha, mano Já dá de ver uma outra linha, cara Lô, tem muita linha Você duro Essa linha de cerol aí, Renan Quatro passos A gente comprou mil metros dela, né? Se fosse até agora Já dá de ver ela normal Se fosse uma pipa normal Verdade, Renan Do tanto que descarregou Imagina se fosse uma pipa normal mesmo Verdade Já tinha sumido Já tinha sumido já Bem lembrado, ó Como ela é uma pipa gigante A rabiola gigante Agora ela já está parecendo uma pipa normal De tão longe que ela está Quando a gente gastou três km Mano A pipa sumiu Ela deu um carregão A pipa sumiu nas nuvens É aquela pipa que eu cortei Eu sei As quatro vezes seguidas Verdade Depois a gente gravou com o tio Salinha Quem ganhou? O tio Salinha ganhou Quem ganhou? Foi você ou o tio Salinha? O tio Salinha O tio Salinha ganhou, né? Galerinha, está tudo no canal Esses vídeos que o Renan está falando Eu chamou reforço Tu chamou reforço Eu chamei reforço E o Renan perdeu O tio Salinha É verdade Vinícius Ele me cortou três vezes Em seguida E eu chamei o tio Salinha E o tio Salinha acabou, mano Foi só relo O tio Salinha ganhou de lavada do Renan Mas eu também cortei ele alguma vez Eu cortei Verdade Galerinha Esse foi o vídeo Levantando o nosso pipa gigante Cabela gigante Só que agora está muito alto Quase não dá para ver Acabou porque Dá para a gente continuar Só acabou porque minha pipa caiu No meio do lago Ah, aquele dia com o tio Salinha A pipa caiu lá no meio do lago A gente tem esse vídeo aí no canal Já confere Valeu? Renan, eu gostei muito do vídeo Levantando o nosso pipa gigante Valeu, galerinha Deixa seu like Se inscreve no canal Tchau, Renan Gabriel Valeu, falou e fui